Começou hoje a quarta edição da Feira de Bitinga nos pavilhões da FENAC, nos 10 dias do evento, mais de 30 mil pessoas devem conferir os produtos com desconto de 25 a 50% de desconto. Corredores lotados no primeiro dia da Feira de Bitinga, com 120 estandes, com artigos como calçados, malhas, confecções, edredons, acessórios e produtos de cozinha, a feira espera receber cerca de 30 a 40 mil pessoas durante os 10 dias de evento. A Feira de Bitinga já é uma feira bem conhecida aqui para a região de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos aqui. E é uma feira que todos os anos as pessoas esperam a Feira de Bitinga e esse ano a expectativa também está muito grande. Várias pessoas têm ligado para ter conhecimento do horário. Esse ano com a novidade que a entrada é franca, não paga nada para entrar na feira, entendeu? O nosso objetivo esse ano é fazer um grande evento. Com produtos diretos de fábrica, os descontos chegam a 50% em alguns artigos, o que gera boas expectativas de vendas entre organização e expositores. Na feira a gente tem um fluxo maior, né? Então o que a gente faz? A gente baixa os preços, nós estamos com produtos todos pela metade do preço, a gente baixa o valor justamente para aproveitar esse fluxo maior de pessoas, que assim, é bom para a gente, que a gente ganha na quantidade que a gente vende e é bom para o consumidor que tem oportunidade de ter um produto pela metade do valor. As empresas, os fabricantes que hoje vêm para vender na feira ao consumidor direto, teoricamente a fábrica vendendo direto já é um preço melhor. Então isso é uma forma de atrair um público melhor, com preços especiais, com condições especiais, pagamentos facilitados. Enfim, vale a pena vir conferir os produtos na feira de Bitinga esse ano. A feira segue até o próximo dia 12, com visitação aberta das 2 horas da tarde até as 9 horas da noite. E este ano, a grande novidade é que a entrada é franca. Olha, a feira de Bitinga aqui em Novo Hamburgo é uma feira que sempre é boa para a gente, a gente sempre consegue vender bastante, né? A nossa expectativa é que o público venha, saia de casa e venha aqui conhecer os nossos produtos. A feira conta com novidades outono e inverno, com preços que cabem em todos os bolsos, o que tem atraído os consumidores. Vim por curiosidade, para verificar, conferir os preços, certo que está tudo bem em conta, os valores, então vim conferir, ver se vale a pena mesmo. E pelo que deu para ver até agora, está bom os preços. Muito bom, vale a pena mesmo. Todos os anos a gente vem e compra alguma coisa, vale a pena. Os preços são ótimos. A feira de Bitinga segue até o dia 12 de junho, das 14h às 21h, e a entrada é gratuita.